Previsão do Tempo Oferecimento Cevale A marca da nossa terra O Brasil é no canal do tempo Peter Schall e Ronaldo Coutinho Aqui nós estamos, ó, nesse final de manhã Começo de tarde, tu vê que já tem vários Pontos aqui do Paraná com chuva e trovado Por causa do calor Na área de Cascavel tá começando Tem mais aqui na direção de Guarani a sul E praticamente nada aqui no oeste Até o final do dia a noite Nós vamos ter também o que? A frente fria que tá se organizando junto com a estabilidade Ela vai passar por aqui E ao longo da tarde e noite ela passa Na região de vocês Provavelmente mais na noite de hoje E madrugada amanhã Vamos ver aqui só o radar de Cimepar Pra ter uma ideia de como é que tá Aqui, ó, também, ó Tá cheio de nuvens aqui na parte sul Pé de Curitiba, no norte Praticamente muito pouco aqui no oeste Tanto que na previsão de chuva de hoje Até quarta-feira Ele até coloca alguma coisa aqui no oeste do estado Não é muito, mas ajuda E chuva um pouquinho mais concentrada No norte do estado E pouca chuva nessa parte sul De qualquer maneira, entre hoje e amanhã É os dias em que nós vamos ter pancadas de chuva e trovada Devido ao calor Que tá bem acentuado Hoje deve chegar aí a 30, 32 graus Um pouco mais, um pouco menos Algum risco de trovada com graniz e vento Não se descarta entre a tarde e noite de hoje E pouca chance amanhã Amanhã já começa a melhorar Do final da manhã, decorrer da tarde E cai a temperatura Hoje é o dia mais quente da semana Na projeção de chuva Para os próximos 15 dias Está indicando chuvas abaixo do normal Principalmente aqui, nos países vizinhos No Rio Grande do Sul Provavelmente terça-tarde, quarta, quinta Pouca ou nenhuma chuva Ou se estiver bem isolada Alguma chance de alguma coisinha Mais lá pelo sábado, a tarde e domingo Então nessa semana não se espera muita, muita chuva É mais entre hoje Alguma coisinha amanhã Muito pouca chance Ou bem isolada na quarta, quinta e sexta E alguma coisinha na tarde de sábado e domingo Mas não se espera muita coisa Nessa segunda quinzena de dezembro Na temperatura Hoje vai ser um dia quente Amanhã em diante começa a cair É frio de dezembro, não é frio de inverno Vai dar um belo de um refresco Amanhã já pode começar aí com 17, 20 graus À tarde uns 26, 28, não passa muito disso Na quarta, quinta, sexta Alguns pontos da cidade pode ter mínimas de 12, 15 graus Outros 16, 18 Fica extremamente agradável de manhã cedo e à noite E à tarde na faixa aí de 26 a 29 Pontualmente talvez 30 Tempo mais seco Então terça e principalmente quarta, quinta, sexta E o outro fim de semana O amanhecer vai ser bem fresquinho Tanto que nos próximos 10 dias de hoje até o dia 21 Está indicando temperaturas abaixo do normal E também quando a gente coloca do dia 17 ao dia 26 Ou seja, até o final do mês Praticamente temperaturas em torno ou abaixo da média Ou seja, menos quente Então pessoal, quem quiser saber mais informações Vem aqui no canal do Tempo Peter Schall e Ronaldo Coutinho Nós vamos ter hoje a publicação dos 15 dias Amanhã estendido E atualização da Laninha na quarta É só se inscrever Acionar a notificação E acompanhar E os nossos canais de parceiros também Da Climaterra, Ronaldo Coutinho Até quando